DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou assar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci os fachos, fui logo pro setor Vem o DJ e de quatro, me botou Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou assar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci os fachos, fui logo pro setor Vem o DJ e de quatro, me botou Vem o DJ e de quatro, me botou Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho